Olá, começa agora mais uma edição do Primeira Região na TV. Vamos aos fatos que marcaram a semana. No dia 1º de fevereiro, o juiz federal Alisson Fontenelle se reuniu com representantes dos Conselhos Regionais de Contabilidade, corretores de imóveis, engenharia e agronomia, todos do Distrito Federal. O encontro serviu como preparatório para um grande mutirão de conciliação que será realizado nos dias 25 e 26 de março pela Sessão Judiciária do Distrito Federal. Neste mutirão, as audiências serão presididas pelos novos juízes federais substitutos que serão empoçados no dia 22 de fevereiro. No dia 6 de fevereiro, representantes do Núcleo de Cooperação Judiciária da Primeira Região visitaram o gabinete do conselheiro Ney José de Freitas, do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo do encontro foi oficializar o convite para a participação do CNJ no primeiro Seminário sobre Cooperação Judiciária da Justiça Federal, que será realizado pelo TRF da Primeira Região em abril deste ano. Estiveram presentes a desembargadora federal Mônica Sifuentes e seu chefe de gabinete Marcos Dias, o juiz federal em auxílio à presidência Carlos Augusto Pires Brandão, o juiz federal Paulo César Alves Sodré e a diretora do Centro de Estudos e Apoio à Gestão Organizacional do Tribunal, Bardia Tupi. Os tribunais brasileiros têm até o dia 28 de fevereiro para informar ao CNJ os dados relativos às 19 metas nacionais do Poder Judiciário para 2013. As informações agora devem ser lançadas mensalmente pelos gestores de metas no portal do CNJ na internet. O presidente do TRF da Primeira Região, Mário César Ribeiro, se reuniu no dia 29 de janeiro no Salão Nobre do Edifício Sede, em Brasília, com gestores estratégicos, secretários, desembargadores e gestores e juízes auxiliares para discutir mudanças no controle de dados e estatísticas da Justiça Federal na Primeira Região. Confira na reportagem. Em busca da exatidão dos dados. Esse é o esforço das equipes do Senag, Centro de Estudos e Apoio à Gestão Organizacional, e da DIESTE, Divisão de Estatística. Mudanças no controle das informações na Primeira Região já estão a caminho. O pedido foi feito pelo presidente do Tribunal, Mário César Ribeiro. A reunião é justamente para a gente fazer um esforço concentrado dos servidores e tentar ajustar o nosso sistema para que possamos extrair esses dados com exatidão e com os critérios que são adequados para a correspondência para esses dados nos relatórios que são oficiais. As informações da Primeira e Segunda Instâncias serão unificadas num único banco de dados, o BI, sigla em inglês para Business Intelligence, ou Negócio Inteligente. O diretor da Divisão de Estatística, Sérgio Carlos, informou que o novo sistema estará em funcionamento já a partir de fevereiro. Passaríamos a extrair todos os dados do primeiro e segundo grau diretamente do BI. Isso fica disponível não só para os gabinetes, mas como todas as varas, sessões, usuários nos estados. Então a gente passa a não mais ter uma demanda muito grande por dados estatísticos consolidados, porque o próprio usuário pode tirar a qualquer tempo o dado dele no próprio estado e os dados sempre estarão corretos. O presidente do TRF da Primeira Região, Mário César Ribeiro, acredita que o novo sistema vai garantir exatidão aos dados e refletir com fidelidade o trabalho desenvolvido em toda a Primeira Região. A partir daí nós teríamos dados mais confiáveis que pudessem ser apresentados agora ao CNJ no início deste ano de 2013, já que nós temos até 28 de fevereiro para apresentá-los. Com isso nós pretendemos melhorar a classificação do Tribunal Nacional da Primeira Região, é porque trabalha-se muito, todos os órgãos aqui trabalham muito, servidores trabalham muito e esse trabalho não está bem representado nos números que tinham sido obtidos anteriormente. Veja agora a Agenda da Semana A Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, ESMAF, e o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, SEGE-CJF, promoverão o seminário Demandas Repetitivas na Justiça Federal, Possíveis Soluções Processuais e Gerenciais. As inscrições para o evento vão até o dia 26 de fevereiro. O seminário ocorrerá nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, das 9 às 18 horas, em Brasília. Ao todo, são oferecidas 300 vagas destinadas a magistrados federais, membros do Ministério Público, da Advocacia Pública da União e representantes da OAB. Para fazer a inscrição, basta acessar o portal do CJF, http, 2.2 barras invertidas, portal.cjf.jus.br, barra invertida, CJF, barra invertida, eventos, barra invertida, seminário, demandas repetitivas. Os servidores ocupantes de funções comissionadas ou cargos em comissão no TRF da 1ª Região, sessões e subsessões judiciárias, têm até o dia 28 de fevereiro para entregar na Secretaria de Recursos Humanos, SECRE, do Tribunal e nas Unidades de Recursos Humanos das Seccionais, respectivamente, as certidões e declarações exigidas pela Resolução 156 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Os documentos estão disponíveis na intranet do portal do Tribunal, pelo caminho Servidor, Declaração Negativa, Resolução 156, CNJ. Conhecida também como Lei da Ficha Limpa, a Resolução proíbe a designação para função de confiança ou nomeação para cargo em comissão, incluindo os de natureza especial de pessoa que tenha sido condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado em diversos casos. O Primeira Região na TV de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima semana com mais uma edição inédita. Legenda Adriana Zanotto